Salve, salve galera linda do meu pomari hortem vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero. E hoje, hoje a gente vai conversar sobre adubação, novamente sobre adubação, mas hoje o nosso foco é um pouco diferente. Bom gente, você já deve aí ter visto um milhão de vídeos sobre adubação na sua vida, concorda? Você já viu o pessoal colocando de tudo aí? E você sabe que tem muitas fórmulas de se preparar, diversos adubos possíveis para as mais variadas plantas. Só que, quando você, o amigo que está querendo se engajar aí no negócio da plantação, começando mortinho em casa, vai lá num lugar comum, numa avícola, num lugar onde vende insumos aí, o que você acha lá? Você pergunta para o cara, o que tem aí de adubo? O que você acha? Acha esse amigo aqui, ó. Esse amigo aqui, gente, é o adubo NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Esses elementos são os três elementos mais importantes para a sua planta. E eles são colocados aqui nesse adubo, de forma que tenha, existem várias fórmulas, mas nessa aqui específica, 10% de cada um desses elementos aqui. E o cara lá te fala, olha, esse aqui é muito bom. Aí você vai, utiliza nas suas plantas e geralmente o resultado é a fatalidade. Bom, o que que acontece? Esse adubo, gente, para ser utilizado, ele precisa se estabilizar antes. Aí você fala, no ramo agrícola o pessoal usa muito esse adubo, só que precisa ser estabilizado. Hoje eu queria passar para vocês uma dica para estabilizar esse adubo, para você utilizar sem perigo para as suas plantas. Eu, particularmente, prefiro que você utilize adubos orgânicos. Mas como eu sei que a maioria das pessoas conseguem esse adubo, e que fica meio complicado fazer os adubos que a gente ensina aqui, as receitas grátis, receitas mirabolantes que eu ensino aqui. Então hoje a gente vai ensinar uma forma segura de utilizar o produto que você tem em casa, que é o produto que você compra naquelas caixinhas, que é o que você acha. O adubo NPK, tá bom? O adubo NPK, gente, ele tem ureia, ele tem vários elementos aqui interessantes, tá? Não é veneno. Então não ponham isso como um pré-conceito estabelecido. Mas a gente vai ensinar você aí a utilizar ele. Quem puder, deixa aquele joia para a gente. Não se esquece de se inscrever. Bota a mão nesse botãozinho vermelho aqui. Ativa o sininho para a gente, para você ter todas as dicas do pomaro e horto em vasos, tá? Gente, hoje a gente vai te dar uma dica precisa aí para você nunca mais matar planta nenhuma na sua casa adubando, tá? O que você vai fazer, gente? Todo mundo aí tem um vaso que já não tem mais planta. Que a planta já foi embora, que você já colheu a planta, você já tirou. Um vaso vazio no seu quintal, tá? A gente vai utilizar um vaso, tá? E a terra velha que ele estava. Pega a terra velha que ele tem aí e que você vai utilizar, tá? Essa terra ruim mesmo, tira todo torrão que tiver, deixa ela bem soltinha e a gente vai usar essa terra para estabilizar. O que você vai fazer, gente? Você vai pegar para cada 5 litros de terra, 50 gramas de adubo NPK. Mais ou menos umas 150 gramas de adubo NPK para cada 15 litros. Esse vaso aqui tem mais ou menos uns 15 litros e aqui tem 15 litros de terra, tá? A gente já fez o cálculo aí. Mas mais ou menos 50 gramas para cada 5 litros de terra. E você vai mexer. Bota a fórmula NPK aqui e dá uma boa mexida, tá, gente? Boa mexida aí para ficar bem homogênea a mistura. Aí, gente, você vai pegar uma coisa chamada calcário dolomítico, que ele vende junto com aquele NPK, tá? Lá naquela loja de insumo de agricultura, você vai encontrar facilmente. Tanto o calcário, o calcário custa 3 reais o quilo e o adubo NPK 7 reais o quilo. Então, você vai colocar duas colheres, tá? Você vai colocar duas colheres cheias ou três colheres rasas, tá? Vou colocar duas cheias aqui de calcário. E vai mexer também, tá? Vai dar uma boa mexida aí nesse calcário junto com essa terra. E aí, gente, se você tiver, você coloca uma das quatro opções que eu vou dar agora, tá? Esterco bovino, esterco de aves ou humus de minhoca ou substrato. Todos eles são vendidos em lojas agrícolas. Todos eles você consegue comprar, tá? O substrato é o mais fácil de fazer em casa. É só você ir juntando os restinhos da sua cozinha, ir colocando em um local e deixar ele degradar. Depois você vai ter o substrato de composteira. É super fácil. O humus de minhoca precisa de minhocas pra ter, tá? Coisa super fácil também. Já o esterco é só curtir ele. Se você tem ele verde, você espera ele estabilizar uns dias pra depois você usar, tá? E aí você vai pegar, hoje eu vou pegar aqui o humus de minhoca, que é o que eu tenho, e inserir nessa mistura. Fatalmente, gente, mesmo você usando adubo químico, você vai precisar de um pouco de matéria orgânica. Não tem como fugir, entendeu? Por quê? Porque sua terra precisa de vida. Além dos minerais que você já inseriu, precisa do aspecto biológico do negócio e dos micronutrientes. Sem isso, você não consegue ótimos cultivos. Então alguma coisa você vai ter. Mas também, gente, se você tiver que comprar um saco de substrato, custa R$10. Não é caro. É uma coisa bem simples e você vai poder usar bastante. Feito isso, você tem o seu preparo. Dá uma misturada boa aí. Mistura bem melhor do que eu tô misturando aqui, tá? E aí você vai inserir num vaso, tá? Depois que você misturou, você vai inserir tudo num vaso. Aqui a gente já tem o vaso, tá? Vai, enche literalmente esse vaso. E você vai colocar em cima dele, gente, algum material inerte. Pra quê? Pra evitar que os seus nutrientes que você tenha colocado aqui evaporem, tá? Com o sol. Mas você vai deixar no tempo mesmo. Você não vai deixar de deixar ele pegar chuva. Ele vai ficar lá. Você vai deixar isso aqui, gente, estabilizando aí por cerca de dois meses. Dois meses é o ideal pra essa mistura estabilizar de uma forma que você, Quando abrir isso aqui, tirar essa argila expandida, tirar essas folhas secas, Você pode colocar folhas secas. Você vai conseguir utilizar isso aqui muito bem, gente. Você vai conseguir deixar isso aqui muito bacana mesmo. E aí você vai tirar isso aqui e vai usar nas suas plantas, tá? Não vai matar nenhuma planta nunca mais. Você vai usar tranquilamente. Você vai pegar um punhado e vai enchendo os vasos que tiverem, digamos assim, Com pouca terra ou que precisam ser adubados, tá? Então você pega um, agora eu não vou usar porque ela não está estabilizada ainda. Mas você pega um punhado e vai colocando, tá? Isso vai fazer suas plantas terem um resultado incrível, gente. Eu quase não uso isso aqui na minha casa. Não vou falar que, ah, eu uso aqui, então é por isso que minhas plantas estão aqui. Eu não uso porque eu sempre dou preferência para os adubos orgânicos. Uma boa farinha de osso, uma boa torta de mamona, tá? Mas utilizar isso aqui não tem nenhuma diferença, tá? Você pode utilizar assim. É muito melhor utilizar essa mistura desse jeitinho que eu passei para vocês Do que deixar a sua planta morrendo de fome, tá? Isso aqui é praticamente a mesma coisa, tá? Só não pode deixar a sua planta com fome. Beleza, gente? Então essa é uma dica, se você tiver que usar NPK, o adubo químico, Utilize dessa forma, dessa forma que eu passei, tá? Estabilize ele por dois meses dentro de um vaso, E depois, com terra, e depois você usa essa terra como se fosse adubo nos seus vasos. Suas plantas vão ficar bem e não vai matar mais nenhuma, tá bom? Quem gostou do vídeo, mete aquele joia para a gente. Se puder, se inscreve, continua se inscrevendo no canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço forte a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.